Rádio Zagubi, o som estéreo, o som da União FM 100.3 Pai, hoje eu vou contar uma história Aos pequeninos de Jacó Pai, hoje eu vou contar uma história Aos pequeninos de Jacó Cian, é a terra do Pai Preto Cian, é a terra do Pai Preto Pai, hoje eu vou contar uma história Aos pequeninos de Jacó Pai, hoje eu vou contar uma história Aos pequeninos de Jacó Cian, é a terra do Pai Preto Cian, é a terra do Pai Preto E o som da liberdade resplandeceu no cruzeiro África é aqui, o Messias é brasileiro Brasil, é a terra do Pai Preto 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 Pai, hoje eu vou contar uma história Aos pequeninos de Jacó Pai, hoje eu vou contar uma história Aos pequeninos de Jacó Pai, hoje eu vou contar uma história Aos pequeninos de Jacó Pai, hoje eu vou contar uma história Aos pequeninos de Jacó Cian, é a terra do Pai Preto 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 Cian, é a terra do Pai Preto